Olha, Telo, hoje pela manhã o prefeito municipal de Criciúma Clésio Salvaro com o secretário de obras, Tita Beloli, e mais alguns representantes aqui da região do bairro São Luís, acabaram abrindo a rodovia que agora passa por debaixo do túnel. O trânsito agora está liberado. Eu vou conversar com o Tita Beloli, ele que é o secretário de obras. Pois é, Tita, durante muito tempo os comerciantes aqui sofreram bastante com esta obra. Uma obra necessária, a gente sabe disso, mas sofreram com a paralisação muitas vezes de algumas ruas e alguns locais aqui. Essa abertura significa o que para eles? Pois bem, Ricardo, nós estamos falando de uma obra espetacular, que é o binário aqui no bairro São Luís. Como você vê, já está uma obra que vem caminhando muito fortemente, que nós vamos inaugurar no dia 6 de janeiro agora. Estive agora aqui com o prefeito, conversando com os comerciantes, porque isso o governo faz bastante. Eu, como secretário, tenho me colocado bastante também para escutar os comerciantes. Fizemos aqui uma logística para fazer alguns desvios, porque agora a obra precisa continuar para fazer as cabeceiras. E nós tínhamos feito aqui apenas o sentido que será feito, que será definitivo a partir do dia 6 de janeiro, que quem só vem da Próspera vai sentir do Pinheirinho. Mas a pedido dos comerciantes, como tem várias ruas aqui também que estão fechadas, inclusive com esses desvios, nós, então, o prefeito esteve aqui, conversamos, chamamos os técnicos aqui da DTT, o Paulo, a Carol, e a gente está avaliando, então, para fazer mão dupla aqui, por enquanto, até resolver a questão dos problemas dos desvios e dar uma tranquilidade um pouco maior aos comerciantes. É isso que nós estamos fazendo. Pois é, essa mão dupla, porque ali está interditado, porque vai a cabeceira da ponto que começa a ser construído. Essa mão dupla aqui iria até mais ou menos o supermercado muniário ali? Sim, ela vai continuar até no Pinheirinho. Até no Pinheirinho? Até no Pinheirinho. Claro que depois de tudo pronto, o elevado pronto, a gente vai botar o trânsito como vai funcionar. Fluxo normal. Fluxo normal, que vem daqui da Imigrantes Poloneses, vai passar por baixo do elevado e vai seguir até o Mercado Marcon, até o bairro Pinheirinho. E quem vem do Pinheirinho vai chegar no Mercado Marcon e vai pegar então a Pinheirinho Machado e daí sim vai seguir pela trincheira e saindo lá na Imigrantes Poloneses. Então o trânsito vai ser totalmente modificado. Mas enquanto há desvios que eles não conseguem chegar aqui nos estabelecimentos, nós então vamos trabalhar para deixar a mão dupla aqui, fazendo essa força-tarefa para ajudar aqui os nossos comerciantes. Começa quando essa mão dupla? Nós já vamos trabalhar hoje, juntamente com a DTT, para fazer uma sinalização aqui provisória, porque isso aqui vai outra capa ainda, vai ser rebaixado. Então é só uma sinalização provisória para dar um pouco mais de segurança no trânsito e acredito aí que amanhã a gente já possa colocar a mão dupla aqui. Tá bom, Tito, muito obrigado. Tá aí então, Teiro, a partir de hoje oficialmente está aqui, os carros já estão circulando aqui, passando debaixo da ponte, vai ser realizado o trabalho, vai ser uma mão dupla, vai ser uma obra provisória, mas para facilitar a vida do comércio e também do motorista.